Música 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 Pronto, tá gravando essa porra ali Ó, é o seguinte gente, gente, gente Todo mundo junto Aqui ó, o esquema é vir por aqui, olha só Música Bora E aí galera É pesadão Ah, tá tomando bomba na bunda Bom, bom Já era Cara, essa Essa trupe tá forte Tá, tamo demais Tá bem completo se vocês não fossem Guerreiros Tá bem completo se vocês não fossem Guerreiros Guerreiros Verdade Aí, dá pra dar um Dá pra juntar o Ravel né Dá, nós treinos dá Dá pra dar um montinho nele lá É, dá pra gente comer o cu dele Que isso Salva meu Cara, cadê você aí mano Nós já saímos, já subimos Tô tão detonando tudo aqui já Eu sou o Ladino né mano Eu sou o Cavaleirão Tô detonando tudo Só tô vendo o rastro Só tô vendo o cadáveres no caminho Gente, eu vou morrer Ai Eu vou morrer tô falando sério Você não pode morrer não Você é o nosso Nosso conjurado Aí ó É o seguinte Fica aqui todo mundo Então é uma rápida Sim É óbvio é bem Entra lá na casinha Vamos recapitular Quando eu trazer o Cavaleiro Negro Vocês aparecem e dá backstab nele beleza? Beleza Eu vou olhar daqui de cima É mesmo você pode olhar daqui de cima Aí Cavaleiro Negro Olha lá Alta estrada Ali já chama Aí irmão beleza? Eu vou te dar um backstab aqui na moral Caraca que metade da vida dele Ó eu aqui em pé olhando Vem aqui malandro Vem aqui malandro Vem aqui malandro Ah dá pra vir daqui? E dá lá Ele vindo Abre a porta Abre a porta Abre a porta Corre Ai meu deus Ai meu deus Ele tá muito atrás de mim Cadê? Calma Calma aqui Está tudo sob controle Ó o mico no backstab Uhul Oxi Tá bugando Vamos aí rapá Correu? Oxi cadê? Acaboo Bugou aqui É que entra Oxi bugou Agora sim Ei tá ligado Vamos matar o cavaleirão Bora matar o cavaleirão Vambora 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 É aqui é aqui É três contra ele Três contra ele Eu vou na festa Eu acho que meu backstab Eu acho que meu backstab é ridículo cara É o fat to hoe De nada não A rolagem dos gordinhos O meu O meu é bosta Mano Eu tô com um péssimo Presente bait Eu não sei não Tá bom mas tá bom Oi meu querido Oi meu querido Ih ele já tá Ele Tá ali tá ali tá ali Ele tá atrás dele Vambora Vamo nele Oxi ele tá paradão Se prepara Caraca Vai 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 Cuidado que você doeu Caraca ele quase me batou Tome na bunda Aí lá enfada Sacanagem É covardia É covardia É covardia É Ele não pode matar um ninja Viu Caraca É o bully É o bully Não mate meu amigo, eu sou todo feito. Eu tomei. Não, eu vou tomar, eu tomei. Morreu. Morreu não, morreu. Pegou o anel do Ravel. Ei B2, bem vindo de novo meu querido. Tô aqui na porta esperando. Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Tô na porta esperando. Ele subiu? Matei o lagartuzinho. Lagartuzinho? Você não ganhou item não? É um lagartuzinho? Sim, um lagartuzinho que brilha. Olha aqui na escada. Olha ele aí. Lagartuzinho? É o galá. É tipo o que tem uma gema. Vocês estão preparados galera? Estamos sim. Bora. Vamos fazer a dancinha aqui ó. Tem que ter a dancinha ó. Vocês conseguem fazer esse passo aqui do romano? Qual o passinho? Faz o passinho aqui. É a sarrada do ar. Um, dois, três, e... Hora do chão porra! Vou botar os caras que vem. Ah beleza. Vou esperar vocês. Já passou geral. Vou passar também. Tô roberto aqui. Depois você salva a sua. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não acredito. Não, eu vou morrer não. Tô só testando vocês cara, calma. Rapaz, o coração acelerou aqui. Mas eu tô morrendo de verdade. Eu testei muito... Eu testei com muito... Sou muito boa turma. Quem vai chamar ele? Eu chamo, vocês chamam. Eu já tô aqui. Eu sou mais rápido. Eu já tô aqui. Não, não, Luciano. Vem, vem cara. Você tem um mais dano daqui. Vocês que tem espada boa, vocês que pulem em cima. Eu só vou sair com ele. Aperta a bola porque ele escorrega na escada. Eu posso? Tem que dar um toque pra frente e cair em cima dele com aquele bancadão? É, você só... Quando ele estiver descendo, aperta a bola porque ele escorrega na escada assim ó. Uh! Beleza. Então, P2. Você só pula e aperta o soco normal. Aí você vai cair na cabeça dele e já... Galudo. É, não dá pra eu dar um toque pra frente e dar uma pancada não? É, basicamente isso. Ô, caralho! Ô, caralho! Ô, caralho! Porra! O loot caiu, ó. Quem tem a espada mais forte aqui? É o loot, né? É. O cavaleiro negro. Tá saindo da chão, o moço! Porra! Ele tá escorregando. Errei. Errei não. Errei. Olha a espada. Uh! Agora eu! Agora eu! Bum! Bum! É um caldo! Caixão pela presa! Pô, na moral, a gente... Três são os piolhos mais fortes de todos, né, mano? Ah, voltei pro meu mundo! Beleza, foi massa demais! Coloca! Eu voltei! Tchau! Tchau! Tchau!